Mano do céu, que papo é esse? O Grêmio vai jogar na defesa contra o Fluminense? O Renato, ele é um técnico que gosta de propor o jogo, um técnico agressivo, mas ele também sabe se defender. A escola gaúcha, né? A escola gaúcha, bem... Mano, beleza, da escola gaúcha, filipão, escola gaúcha. Então essa rapaziada sabe montar umas boas defesas. Mas qual que está passando na cabeça do Renato Gaúcha? A gente vai aqui para a classificação do campeonato brasileiro. O Grêmio é o décimo primeiro colocado com 38 pontos. O Fluminense está na décima terceira colocação com 36. Dois pontos separam o Fluminense do Grêmio. Será que o Grêmio está passando pela cabeça do Renato? Que um empate no Maracanã contra o Fluminense. O Fluminense precisando vencer. O Fluminense precisando propor o jogo. O Fluminense no ataque. Como sempre, o Fluminense joga no Maracanã, ainda mais com um bom público. O Fluminense soltou uma parcial de ingressos aqui na casa de 25 mil. Porque quarta-feira o jogo é na sexta. Acho que na quinta-feira vai para 35, mais 10 mil. Acho que dá 50 no Maracanã. Tem a possibilidade do retorno do Thiago Silva. O Thiago vem treinando normalmente, participando das atividades. No treino de terça-feira ele não foi fotografado, mas a informação que chegou é de que ele participou das atividades. Então ele já embalou ali, o Thiago Silva, ele embalou já uns dois treinos no campo. Coisa que não estava acontecendo. Ele treinava, aparecia no campo, batia a bola, participava das atividades. Depois ele sumia, ia para o departamento médico. Agora ele já engrenou aí uns dois treinos seguidos, na segunda e na terça-feira. Então a chance do Renato, se ele aparecer nessa quarta também, a chance dele entrar em campo contra o Grêmio aumentou bastante. E já é um reforço. O Nonato também. O Nonato sem máscara, participando das atividades. Ele que já vinha treinando já há um bom tempo, junto com o grupo mais mascarado. Já o segundo treino dele sem máscara. Também isso reforça a participação do Nonato no jogo contra o Grêmio. Então o Renato, vendo essa movimentação, 25 mil ingressos comprados, Thiago Silva voltando, Nonato voltando. E o Fluminense com a necessidade, o Fluminense numa situação um pouco pior do que a do Grêmio, tendo que partir para o ataque, o Renato ficou um pouquinho mais receoso de se abrir contra o Fluminense no Maracanã. Vamos lá. Matéria do GE, com auxílio aqui do Netplu, adversário do Fluminense na 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio deve ter uma mudança significativa para a partida desta sexta-feira, às 21h, no Maracanã. Isso porque, de acordo com o GE, o técnico Renato Gaúcho deve retirar um atacante para promover a entrada de mais um volante. Estilo Renato. Desta forma, o técnico devolveria a titularidade para Edenilson. O que deve estar passando na cabeça dele? O Fluminense, no último jogo, no quanto vitória da Bahia, o Fluminense jogou de uma forma mais à frente, agressiva. Ele vai recuar suas linhas, vai se fechar, vai brigar por essa retomada de bola no meio de campo do Fluminense e acionar o solteudo para os contra-ataques. Deve estar... Matar o jogo no Maracanã, num erro de passe ou num contra-ataque. Isso deve estar passando pela cabeça dele. A vitória gremista, na rodada passada do Campeonato Brasileiro, teve uma novidade. O esquema com dois pontas abertos. O Aravena de um lado e o solteudo do outro. Apenas personificaram a ideia da comissão de montar uma estratégia agressiva diante do Atlético Goianiense. Se está pegando lanterna, não tem por que jogar com mais um volante. O Renato tirou aquele volante e colocou um jogador aberto para o lado do campo, que é o Aravena. E partiu para cima do Atlético Goianiense e deu certo. Já contra o Fluminense, no Maracanã, a proposta do Renato é outra. Mas a informação está com... A formação tática, com dois jogadores abertos, estão com os dias contados. A postura ofensiva, ao menos na equipe titular, não deve se repetir nas duas próximas rodadas. A tendência é que o volante Edenilson retorne para o lado direito do meio de campo para reforçar o setor defensivo. O Fluminense deve ir, nesse jogo contra o Grêmio, no 4-3-3. Eu acho que ou o Lima sai do time, ou o Lima é mantido e o Bernal vai para o banco de reservas. Pode ser que, contra o Grêmio, ele monte o meio de campo com o Lima, porque ele tem gostado bastante do Lima, ao lado do Lima, o Martinelli e o Ganso na armação do jogo, para poder repor os três atacantes. O Fluminense precisa propor o jogo. O Fluminense precisa ser mais agressivo. Como foi mais agressivo no segundo tempo, quando ele puxou o Lima para o meio de campo e colocou um ponto aberto por ali. Foi o Keno. Ele colocou o Keno pela esquerda, o Arias pela direita, o Cauã e o Elias, depois o Kano. E no meio de campo ele puxou o Lima ali para formar... Aí tirou o Vitor Hugo. Aí ficou Lima, Martinelli e Ganso. Eu acho que ele vai repetir... A chance é muito grande dele repetir o meio de campo e o ataque do segundo tempo contra o Vitória lá no Barradão, que o Fluminense foi muito bem por ali com essa mexida dele, trazendo o Lima para cá. Eu acho que o Bernal... Desconfio que o Bernal não volta imediatamente. Ele está vindo de suspensão. Acho que ele não volta como titular. Acho que ele vai manter o Lima, só que o Lima ali como um segundo volante. Acho que ele vai manter o Martinelli mais fixo. E o Lima se aproximando um pouquinho do Ganso. Desconfio eu. Então o Fluminense vai com três atacantes no Maracanã. Que eu acho que é o mais correto. Em seu meio de campo de botar três volantes contra o Grêmio, acho que o Fluminense tem que propor o jogo ser mais agressivo. Acho que ele vai começar com o Keno aberto pela esquerda. Quando não tem ninguém por ali, não tem o Serna que está machucado, não tem o Keno, o Fluminense utiliza muito pouco o lado esquerdo de ataque. Utiliza muito pouco. Isso dá um desequilíbrio no ataque do Fluminense. Deixa de ser mais agressivo. Por isso que eu acho que o Mano Menezes vai por esse caminho. E o Renato, sabendo disso, vai botar três atacantes. Aliás, vai tirar a formação com três atacantes, dois jogadores abertos, e vai colocar mais um volante para fechar esse meio e jogar no contra-ataque. Neste caso, Aravena passa a ser opção para o segundo tempo. Então, Aravena, que joga aberto, vai para o banco de campo, vai para o banco do jogo. Vai ficar lá na reserva esperando uma oportunidade para entrar no segundo tempo. O chileno iniciou as últimas cinco partidas, marcou dois gols e deu uma assistência. Foi bem o chileno, né? Então, Dodi e Diego Costa cumpriram a suspensão no final de semana. São opções. O volante volta a formar a dupla no meio de campo com o Vila Sante. Já o centroavante fica como alternativa no banco de reserva. O centroavante titular do Grêmio é o Brian White. Então, Diego Costa fica como opção e o Dodi volta a ser titular no meio de campo do Grêmio, ao lado de Vila Sante. Então, o provável time do Grêmio, para encarar o Fluminense, deve ser da seguinte forma. Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli, Jamerson e Reinaldo. Vila Sante, Dodi voltando em suspensão, Edenilson para reforçar essa marcação no meio de campo e Cristaldo. No ataque, Soteudo para puxar esse contra-ataque e o Brian White. Na cabeça do Renato, o Fluminense vai com três atacantes. Dois jogadores espetados, Arias e Keno. Na cabeça do Renato, ele precisa de colocar mais um volante para reforçar essa marcação, para fechar esse corredor ofensivo do Fluminense, do Keno e do Arias. Então, por isso que ele vai botar um volante. Vai apostar nessa roubada de bola, na puxada de contra-ataque do Soteudo, para fazer essa bola chegar no Brian White. Brian White. Acho que é isso que está passando na cabeça dos treinadores do Fluminense. Do Mano, três atacantes. E do Renato, mais um volante. Então ficaria Edenilson, Dodi e Vila Sante fechando ali a entrada da área da defesa do Grêmio. Deixe seu comentário, o que você acha disso? O Fluminense vai ter dificuldade contra o Grêmio no Maracanã? A proposta do Fluminense tem que ser ofensiva? Tem que ir com três atacantes? Tem que partir para cima do Grêmio? Deixe seus comentários. Estou indo nessa. Fum!